As notícias às vezes parecem contraditórias. O Brasil atinge 300 bilhões de dólares, ou seja lá, reais, em reservas internacionais. Ótimo, né? 300 bilhões de dólares. Ainda mais quando paga juros altíssimos. Aí o dinheiro vem porque aqui ele encontra um lugar seguro para ficar até que as coisas melhorem do lado de lá. Por outro lado, nós vimos a informação de que o governo cortou em 50 bilhões o orçamento desse ano. O que tem por trás disso? O que tem é que, na verdade, o Brasil virou um festival de projetos e de gastos nem sempre razoáveis. Como, por exemplo, o aumento de 700 milhões de reais de custo do Congresso Nacional. É um negócio absurdo que aconteceu e fica por isso mesmo. Então, quando o país começa a gastar demais, tem que pisar no freio, rever tudo e analisar com muito cuidado o que será feito com o dinheiro dos impostos do povo brasileiro. Eu acompanhei como engenheiro, como engenheiro, como diretor da Coppel, presidente, turista, bolsista, etc. A situação da Europa nesses últimos 40 anos, indo lá, conversando com muita gente e vendo o que o pessoal ia fazendo. E agora a gente vê os resultados. Espanha, Portugal, Grécia, desesperadamente atrás de dinheiro para não quebrar de vez. Nós já passamos por isso. Aqui no Brasil nós temos os projetos e os cartórios, inclusive. Não é só cartório de carimbo, não. O setor elétrico mataram as hidrelétricas, as grandes. E agora a título de energia alternativa, vem aí os aerogeradores, vem as PCHs, etc. O problema, a maioria dessas ozinhas, é que elas dependem de subsídio. subsídio que todo brasileiro paga na sua conta de luz e não sabe. Nós falamos em trem de alta velocidade entre Campinas e Rio de Janeiro. Um trem de média velocidade não resolveria? Então, coisas desse tipo nós temos que olhar com muito cuidado. Primeiro, porque o ideal é que a maior parte dessas indústrias se instalem no Brasil, se possível até na forma de uma participação pública e privada, e que garanta ao Brasil a posse de tecnologia, que é a grande riqueza que sustenta os Estados Unidos, apesar de suas extravagâncias, e que viabiliza hoje o crescimento colossal da China, que segura o Japão e coisas desse tipo. Então, não dá para confiar, gente, em comentarista econômico, por exemplo. Bom, todo dia você liga o rádio, uma hora o cara diz que vai explodir para cima, no dia seguinte para baixo, no terceiro dia vai para o lado, quer dizer, falta até seriedade, na minha opinião. Economia é um negócio muito sério. E engenharia mais ainda. Esses últimos acidentes, catástrofes, o último não, as catástrofes, que nós temos vivido, elas mostram que muita coisa tem que ser refeita. E não é trem de alta velocidade, não. É rodovia, barragens para contenção de cheias, serviço de saneamento básico, hospitais, combate à dengue. Para isso, nós não precisamos de estrangeiros, nós precisamos é de nós mesmos, de usar direito o dinheiro dos impostos. hoje ainda estive acompanhando uma manifestação aqui contra aumento de tarifas de ônibus. aparentemente, parece algo errado. Ele vai dizer, pô, mas e aí, e como é que ficam as empresas? As empresas vão ficar do mesmo jeito se tiverem apoio do governo, se houver subsídio, se houver, e nesse caso, extremamente importante, formas que viabilizem as tarifas ao menor preço possível. Que essa mobilidade do trabalhador, da pessoa que procura emprego, da pessoa que vive dependendo do transporte coletivo para tudo, o idoso, por exemplo, que não pode dirigir, que, por causa da idade, acaba sendo impedido e isso é normal, é justo, de dirigir, a tarifa tem que ser zero, ou próximo de zero, ou pequena, tem que ser social. Então, nesse Brasil que, felizmente, agora, chega a uma situação de maior crédito, talvez mais pelas fragilidades dos outros do que exatamente pelas nossas qualidades, precisa de alguém que entenda o que significam essas reservas, o que significa a necessidade de corte orçamentário, a importância de baixar os juros, a importância de redirecionar a capacidade de investimento das nossas fundações privadas, estatais, a aplicação desse dinheiro em projetos sérios que nós precisamos. Rompemos todas as barreiras até de dignidade aceitando pagar uma, duas, três vezes pela mesma coisa. Estão aí os pedágios para demonstrar isso. Já que chegamos a esse ponto e somos um país campeão do mundo em taxas, em cargos, impostos camuflados, etc., e o mundo está em crise, vamos ter cautela, vamos pensar bem. agora esse é um desafio muito mais para os nossos clubes de engenharia, de arquitetura, CREA, economistas, clubes, entidades que eventualmente tenham pessoas capazes de entender isso tudo e quem sabe com a necessidade intelectual e sem vínculo com nenhum esquema industrial, digam com clareza o que o Brasil realmente precisa. Estamos iniciando o ano de 2011 notícias boas e ruins ou boas se procurarmos imaginar os efeitos da austeridade federal, mas preocupados porque a gente sabe que muita coisa precisa ser feita. então eu suponho que o governo esteja de uma certa forma esterilizando a ansiedade demagógica muitas vezes oportunista de partidos políticos que a cada dia que passa merecem menos respeito e o governo tenha como foco concluir seu mandato nos braços do povo aplaudido entusiasmo entusiasmo madamente como foi o caso do governo do presidente Lula que errou 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 muito muitas vezes mas não na somatória foi um bom governo vamos esperar que em continuidade ao que ele fez a gente venha ter um governo melhor ainda que ele fez um bom governo que ele fez que ele fez um bom governo que ele fez 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 Obrigado.